Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês estão? Eu estou muito bem. E voltamos com o calor. Isso mesmo, meu povo. O calor voltou a reinar pra todos nós. Tô até de alcinha hoje. Acabei de chegar do trabalho e vim correndo gravar esse vídeo pra vocês. E hoje o tema do nosso vídeo é 5 perfumes aí da Oboticário que na minha concepção são os melhores, gente. São aqueles perfumes que se um dia o Oboticário tirasse do catálogo eu ia ficar muito triste. Como eu já fiz o da Natura, hoje eu trouxe pra vocês o da Oboticário. Mas antes, vamos a alguns comunicados para vocês. Como vocês sabem, a gente está chegando aí no nosso tão sonhado 1K. E eu deixei lá na barrinha de comunidade uma enquete pra vocês votarem no que vocês querem para o nosso vídeo especial de 1K. Eu coloquei duas opções pra vocês. A primeira são perguntas sobre mim que vocês vão fazer pra mim e eu vou responder nesse vídeo. E a segunda opção é um tema livre pra vocês. Então, se você já votou, muito obrigado. Já deixa lá embaixo a sua sugestão referente ao seu voto. E se você não votou, vai lá agora. Mas é agora. Você vai lá já e vote naquela enquete porque vai ser muito legal saber a sua opinião sobre o que você quer. Então, se você quer aí perguntas, já deixa a sua pergunta lá no comentário também. E se você quer um tema livre, deixa a sua sugestão do tema de vídeo que você quer pro nosso vídeo especial de 1K. Beleza? Hoje, gente, foi um dia aí super corrido. Eu estou fazendo muitas coisas aí para a nossa semana especial de Natal, para a nossa semana especial de Ano Novo. Tô cheia de ideias, tô criando bastante coisa. E é por isso que eu tô vindo aqui um pouquinho mais tarde pra vocês. Mas eu sei que vocês vão entender porque tudo é pra vocês. Eu já tô elaborando tudo bem lindamente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, sem mais delongas, vamos pra esse vídeo logo porque tá bem legal? Bora lá, então. O primeiro perfume que eu separei aqui que vocês podem ter certeza que eu choraria horrores se o Boticário tirasse do catálogo é o Glamour Just Shiny. Isso mesmo. Gente, esse perfume aqui é um floral frutado, é amadeirado, ele é cítrico, tá, gente? Só que é engraçado porque eu sinto nesse perfume algo muito doce. Ele me lembra muito exatamente o que mostra aqui, tá? Ele tem magnólia, ele tem bagas vermelhas, só que não só de notas, falando pra vocês, vamos especificar mais isso daí. Esse perfume, ele me lembra exatamente isso daqui. Sabe uma coisa brilhosa? Não só por ser Just Shiny, né? Mas por ser... Me lembra isso, sabe? Uma coisa rosada e muito brilhosa. É incrível como esse frasco diz exatamente o que eu sinto. Só que esse perfume, quando eu sinto ele, quando eu borrico ele na minha pele, ele me traz um aconchego tão grande, uma sensação tão gostosa no corpo que dá a impressão que eu estou passando um creme no meu corpo. Não é hidratante, creme, não. Sabe um creme docinho? É o que eu sinto quando eu passo ele. Ele me aconchega de uma forma tão grande que parece que alguém está me colocando dentro de uma forma e cobrindo de creme. É o que eu sinto. Gente, que perfume delicioso. O meu já está no frasco novo porque o meu que era antigo já acabou. E é um perfume, gente, que eu não deixo de ter de forma alguma na minha coleção. Que perfume delicioso. Que perfume glamuroso, gente. Esse perfume aqui, ele tem íris, o que deixa ele um pouquinho atalcado, mas não é muito. Se você tem problema com talco, você não vai ter problema com ele. Tem a nota do Pralinê que vocês sabem que eu adoro, que são amêndoas com açúcar, que criam aquele doce delicioso. Tem essa nota aqui do Pralinê. Esse perfume tem patchouli, gente, mas de verdade, é quase nulo. Não vou falar que não tem porque tem, mas é quase nulo porque é imperceptível pra mim. Ele não me lembra nada cheiro de patchouli. Que perfume delicioso. É uma mistura de bagas vermelhas mesmo, exatamente o que eu sinto. Bagas vermelhas com um pouquinho de talco e eu sinto bem esse Pralinê que dá esse dulçor pra esse perfume que deixa ele delicioso, extremamente confortável. É um perfume que eu tenho certeza que vai agradar a muitos olfatos porque não é um perfume difícil e não é um perfume limitado a dias quentes ou a dias frios. Há quem diga que é um perfume gourmand. Eu não considero um perfume gourmand. eu acho que ele é um perfume que ele apesar de ter esse dulçor que tem aqui essa íris dá algo mais aberto pra ele que apesar de ser um perfume cremoso ele acaba ficando um pouquinho com um pouquinho de cítrico ali que não deixa ele se tornar um grande gourmand. Mas é um perfume delicioso excepcional, gente. E com relação a fixação e projeção eu não tenho problema com este perfume. Dizem aí que depois que mudou a embalagem alguns dos cheiros aí do glamour esse daqui o glamour diva dizem que ficou muito diluído com o glamour diva eu super concordo com esse daqui eu não concordo tá gente? Porque na minha pele pelo menos não mudou nada talvez tenha mudado na sua pele e na pele de outras pessoas mas esse daqui especificamente não mudou nada na minha pele o glamour diva mudou que é aquele vermelhinho sabe? Esse daqui não continua perfeito com cheiro maravilhoso um cheiro confortável um cheiro acolhedor é o que eu usaria aí pra definir esse perfume gente e é por isso que sem sombra de dúvidas ele está nesta listagem vamos para o segundo o segundo gente é um perfume que nem precisaria estar aqui inclusive eu peguei um frasco que já está bem no finzinho vou pegar o outro pra vocês espera aí voltei voltei eu tinha pegado um que estava bem no finzinho não ia dar em nada gente esse perfume nem precisaria estar aqui porque vocês já sabem o quanto eu sou apaixonada por ele vocês já viram ele em diversos vídeos e não sendo uma pessoa que sempre traz este perfume mas já sendo não tinha como eu não trazer é um perfume que foi amor à primeira vista pra mim é um perfume excepcional cough seduction eu nem tenho muito o que falar pra vocês porque é um perfume gente que vocês já sabem as notas aí por si só é um perfume que tem chocolate branco tem nota de cupcake aqui tá gente é um perfume extremamente sensual extremamente doce ele tem café tem chocolate tem lixia aqui que eu quase não sinto o que predomina aqui pra mim é esse café envolto por esse chocolate que deixa ele totalmente equilibrado deixa ele com aquele dulçor e ao mesmo tempo com algo aconchegante que envelopa o seu corpo é a palavra que eu vou usar pra este perfume sem sombra de dúvidas é um perfume que jamais faltará na minha coleção se assim dona o boticário permitir se ela não tirar ele de linha mas é um perfume maravilhoso gente que perfume maravilhoso é um perfume que toda mulher toda mulher deveria ter este perfume gente é maravilhoso sabe o que é maravilhoso é este perfume aqui simplesmente sensacional se você não conhece por favor se dirija imediatamente a uma loja de um boticário experimente este perfume simplesmente experimente porque ele é maravilhoso gente desde o início do canal eu trago esse perfume pra vocês é um perfume que faz parte da minha vida há muitos anos eu sou apaixonada por ele assim como sou apaixonada pelo Coffee Paradiso mas o Coffee Paradiso vocês não vão ver aqui eu sou apaixonada por ele mas sou mais por esse é por isso que entre os dois eu escolhi trazer esse daqui pra vocês mas é simplesmente incrível gente o terceiro perfume que eu trouxe para vocês é simplesmente o Gourmand mais amado do Brasil é o Gourmand mais amado do Brasil eu vou ser ousada em dizer que é o Gourmand mais amado do Brasil é um Gourmand gente que eu confesso que eu traí o irmãozinho dele porque ficou muito diluído eu estou falando de nada mais nada menos que Egeo Choque isso mesmo nesse frasco maravilhoso todo rosado simplesmente incrível perfume com baunilha talco chantilly também tem bagas vermelhas o famoso cheirinho de bala misturadas com chocolate é o que eu sinto neste perfume gente eu falei pra vocês que eu traí o irmãozinho dele porque o meu primeiro amor da linha Egeo foi o Dolce que é o que eu sempre mostro pra vocês o hidratante que é aquela geleinha é uma geleia pra mim aquilo ali e depois de um tempo aí como alguns outros perfumes a Dona Boticário diluiu muito aquele perfume muito e eu simplesmente não consegui mais usar porque estava muito diluído por enquanto por hora este daqui continua intacto ele continua super cremoso não é água de chuchu é muito delicioso gente ao mesmo tempo que ele é um perfume gourmand perfeito para formiguinhas aí é um perfume super sensual super cremoso que casa aí com ocasiões mais calientes com dias mais frios é este perfume aqui eu era bem ousada e usava este perfume para ir trabalhar e incomodava muita gente tá porque muita gente me falava que tinha dor de cabeça quando eu usava este perfume e aí eu acabei parando de usar mas eu usava ele pra ir trabalhar porque eu sempre fui meio xeretona sabe xereta que faz perfume vai eu era assim gente até perceber que eu estava incomodando o olfato do coleguinha ao lado então eu parei de usar mas é um perfume delicioso gente que perfume bom só que assim a diferença aqui é muito nítida né este aqui é o gourmand e este daqui apesar de ser considerado entre aspas um pezinho no gourmand ele é um perfume doce mas por ter a nota do café ele fica mais cremoso do que gourmand este daqui como ele tem chocolate e tem bagas vermelhas gente ele vai ficando muito 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 gourmand de verdade e ele também é um perfume considerado um perfume lactônico que tem leite então ele acaba ficando muito mais doce mas é um perfume simplesmente incrível gente que eu acho assim se vocês deixarem eu falar eu vou falar que todos daqui toda mulher deveria ter mas eu vou selecionar aí como este daqui e este para que toda mulher deva ter este aqui para uma mulher que gosta de um perfume doce mas que não é um perfume gourmand e tem sensualidade e este aqui para uma mulher que gosta de perfumes muito gourmands com aquele quezinho de sensualidade que todo mundo gosta o quarto que eu trouxe para vocês é um perfume gente que assim eu tenho o tradicional mas eu prefiro esse tá o tradicional foi o primeiro que saiu mesmo o primeiríssimo não saiu muito junto muito perto mas esse é o que eu mais gosto e antes que vocês me perguntem também foi uma das minhas comprinhas recentes aí porque o meu já tinha acabado então eu fiz a reposição dele porque eu faço isso mal acabou um e eu já vou e compro outro porque eu tenho medo de ficar assim Lis Sublime de Dona O Boticário gente que perfume delicioso floral branco almíscar muito amadeirado doce muita baunilha e é um perfume muito gostoso gente é um perfume que tem uma saída mais cítrica não é uma saída que vai arder que vai arder o seu nariz não é isso só que depois aquela baunilha vem com tudo só que não é um perfume gourmand tá gente pelo menos pra mim não é um perfume gourmand é um perfume doce mas ele sai cítrico ele tem aquele quezinho de almiscarado que vai deixando ele uma fragrância limpa e ao mesmo tempo ele tem a baunilha que vai sujar ele porque a baunilha deixa o perfume mais cremoso enquanto o almíscar vem deixando ele limpo então quando faz essa mistura fica a coisa mais deliciosa do mundo fora esse designer que eu sou apaixonada gente este perfume aqui ele tem creme de pêssego que deixa ele super aveludado então ele sai cítrico ele fica envolto por baunilha e por creme de pêssego que deixa ele super aveludado e lembrando que é um perfume atalcado mas não é um talco que vai incomodar quem não gosta de talco eu sou apaixonada por talco sou muito suspeita pra falar disso mas eu tenho essa plena noção aí de que este perfume não vai incomodar uma pessoa que não gosta de talco não é o talco no nível do Lily por exemplo no nível do do Flower by Kenzo do deixa eu ver um outro rápido 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 do La Vies Belle não é nada disso é um talco mais confortável então você não vai ter problema com isso e não é um cheiro assabonetado vale lembrar isso também é um perfume delicioso gente que eu uso muito assim para o dia a dia eu não acho que ele se limite a usar durante o dia ou durante a noite apesar de conhecer algumas pessoas que só conseguem usar durante a noite este é um perfume que eu consigo usar durante o dia qualquer momento do dia que ele não incomoda ninguém e é um perfume que marca presença eu não tenho problema nenhum com projeção e fixação deste perfume também ele é simplesmente maravilhoso e eu sou apaixonada por esse olha só que loucura eu sou alucinada por este perfume mas eu não sou chegada no tradicional eu tenho ele assim não é que eu não goste é porque eu prefiro esse sabe eu não sou tão chegada naquele eu prefiro esse daqui apesar de terem mais ou menos aí a mesma pegada aí com algumas diferenças mas eu prefiro esse eu acho ele bem mais gostoso e por último e não menos importante eu poderia trazer aqui o lili tradicional não poderia? poderia mas há um tempo atrás eu falei pra vocês que eu estava enjoada do lili tradicional então qual seria o sentido de eu trazer o lili tradicional pra esse vídeo como perfumes que eu ficaria muito triste se saíssem do catálogo do Boticário não faria sentido nenhum nossos gostos mudam? mudam mas não é esse ponto hoje eu trouxe pra vocês o Love Lily gente que é um perfume totalmente de princesa um perfume de boneca sabe perfume delicado um perfume que transmite total delicadeza por onde você passa é este perfume aqui que perfume delicioso gente eu já mostrei pra vocês em outros vídeos que ele tá no finzinho eu não sei o que é isso que grudou aqui por isso que eu estou escondendo mas eu já vi que não dá pra esconder então vamos mostrar né eu não sei o que que é isso eu acho gente que é um pedaço de dupla face que a gente usou esses dias aqui eu e meu esposo e eu acho que colou aqui mas tudo bem o que importa é o que tá o que importa é o que tá dentro do perfume gente este perfume aqui é um perfume delicioso um perfume que vai ficar marcado neste canal como um perfume que tem cheiro de noite de núpcias que me lembra casamento que é um perfume totalmente delicado e ao mesmo tempo muito sofisticado muito elegante um perfume que me lembra princesa um floral rosado que também tem talco mas que tem aquele dulçor e é uma coisa hiper mega elegante nesse frasco totalmente incrível um perfume que tem bergamota almiscarado e é simplesmente delicioso gente este perfume marca território este perfume eu não tenho na nova versão então eu estou falando dessa versão o novo eu não sei como está ainda não comprei estou esperando acabar este daqui que ainda tem o tiquitico quando eu comprar o novo eu conto para vocês as minhas percepções mas este daqui para mim está perfeito gente que perfume delicioso assim como o hidratante dele que aconchego que coisa deliciosa sofisticada que deixa na sua pele gente você se sente da realeza usando este perfume é maravilhoso bom gente terminamos a nossa seleção de perfumes da O Boticário e o que vocês acharam qual que são os seus perfumes prediletes da O Boticário me conta aqui embaixo que eu já estou bem curiosa para saber beleza deixa eu mostrar para vocês o batom que eu estou usando que eu já é um batom diferente diferente talvez não sei olha só esse tom aqui gente a maioria dos batons na cor nude ficam quase todos iguais na minha pele é incrível ó eu já estou usando um lápis tá da O Boticário tá da linha Intense esse daqui qual que é a cor ele vem como batom nude mesmo é ele não tem uma cor exata mas essa ele vem como nude mesmo sabe ela da Intense da O Boticário e ele é super confortável de passar tá gente eu super gostei ó quando descerraça ele desliza bem não é um um lápis ruim de passar e eu super indico para vocês bom gente o que vocês acharam desse vídeo se vocês gostaram curtam comentem se inscrevam no canal aplica o sininho aí para você receber a minha notificação e ficar por dentro de todas as novidades beleza um grande beijo e eu espero você amanhã com mais novidades tchau 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 tchau